Música Olá Secrets, sejam muito bem vindos a mais um vídeo Hoje vamos dar início ao nosso especial de Natal Eu estou mesmo muito indesearmada Tenho nada a preparar vídeos brutais para vocês E portanto não se esqueçam Terças e sábados temos vídeos novos Até o final do mês de Dezembro Só com o especial de Natal e Ano Novo E para o primeiro vídeo decidi então juntar Algumas sugestões que vocês poderão oferecer Durante este Natal Caso vocês estejam com muitas indecisões Ou não tenham ideias específicas Do que querem adquirir Queria deixar apenas um pequenino astrisco neste vídeo Dizendo que aquilo que vos vou mostrar São sugestões tanto de lojas físicas Como online E as prendas são efetivamente coisas Que vocês podem comprar na hora E eu mais tarde vou então mostrar-vos Noutro vídeo Prendas que vocês podem fazer em vossa casa Ou sugestões muito rápidas e económicas Para quem não quer gastar tanto dinheiro Ou quer fazer uma coisa um bocadinho mais íntima e pessoal Vou começar então por vos sugerir uma das minhas coisas preferidas E que eu mais adoro nisto muito Que são velas E eu há pouco tempo comprei Umas deste género na Primark E eu estou completamente apaixonada E elas são assim Existem diferentes cores Eu até encontrei estas em promoção a 2€ Portanto são um excelente presente Acreditem Elas demoram imenso tempo a acabar Eu ainda tenho a minha primeira que comprei E eu praticamente todos os dias acendo a vela E elas deixam um cheirinho por todo o quarto Uma coisa mesmo maravilhosa Outra coisa que eu adoro também receber no Natal E praticamente todos os anos recebo Porque é quase mandatório Nesta altura do ano Nós oferecemos este tipo de coisas Que são meias E são tipo estas meias super quentinhas Que eu adoro Super felpudas Estas aqui são do Spongebob São do Osho Mas vocês também conseguem encontrar assim Bem mais baratinhas na Primark E estas são aquelas com Aqueles pequenos detalhes antiaderentes No pé E eu adoro Eu sou completamente obcecada para este tipo de meias Aliás eu nem uso chinelos normalmente em casa Eu utilizo só estas meias por todo lado Porque eu gosto mesmo de ter os meus pés quentinhos E confortáveis E estas meias dão nisso Sem eu ter canarco de pantufas Mas Caso a pessoa que vocês Queiram oferecer uma prenda Não seja muito meias Podem também oferecer este género de pantufinhas Que são muito fixos Até mesmo para viajar e tudo Normalmente é o que eu levo sempre São pantufas assim Fininhas E depois têm Novamente O sistema de antiaderencia no chão Para não escorregar Eu acho que não é antiaderencia que se diz Mas pronto Acho que vocês conseguem perceber a ideia Eu pessoalmente gosto muito deste tipo de pantufa Porque é muito fácil De enfiar dentro da mala de viagem E vocês podem andar com elas para todo lado Agora que já passamos um bocadinho a onda Das coisas de casa Ou de decoração Eu decidi então Falar-vos de acessórios E acessórios porquê? Porque eu acho que são coisas Que são muito fáceis de arranjar Vocês conseguem arranjar Tanto peças de bijutaria Assim coisas mais baratinhas Como também de joalharia Que são peças um bocadinho mais requintadas E que duram muito mais tempo E eu vou começar por vos mostrar Este conjunto de três peças Que eu comprei na Primark E estou completamente apaixonada E aliás houve pessoas Que me perguntaram no último vídeo De onde era o meu colar Que foi este que eu utilizei Ele é muito bonito E é super simples Mas tem assim uma vibe super elegante E depois também vinha com este Do mesmo género Mas com uma perlazinha no meio E por fim Um assim bem comprido Que também vinha no kitzinho Que eu comprei Super bonito Acho que este tipo de colar Fica muito bonito Naqueles vestidos assim Mais decotados Fica mesmo muito bem E este pack de três colares Foi apenas 5 horas na Primark Só para vocês terem mais ou menos uma ideia Portanto vocês muito facilmente Conseguem arranjar Este tipo de intans E intans realmente muito bonitos E que eu tenho usado imenso E tenho a certeza que Qualquer it girl Gostaria de utilizar Porque eu acho que estes colares Agora estão super in E acho que seria uma excelente Uma excelente prenda Mas caso vocês queiram sim Algum bocadinho mais requintado E polido Também uma coisa mais duradoura Para a vossa namorada Para ser uma amiga especial Para a mãe Para a avó Eu acho que Uma das peças que eu mais Vos posso recomendar Porque é realmente uma coisa Que está comigo há anos E eu adoro São os aneios da Pandora Elas vêm assim nestas caixinhas E eu tenho três alianças deles Nomeadamente estas duas Que eu ando sempre com elas É tipo non-stop E estão imbocáveis E por isso é que eu vos recomendo Porque eu acho que são aneios Que têm um design Muito fácil de conjugar Com qualquer peça E é difícil uma mulher Não gostar deste tipo de aneios Porque são muito simples Muito delicados E podem ser conjugados Vocês podem depois Adquirir mais peças E conjugar E têm uma excelente qualidade Eu sei que há rapaz É claro que com isto Eu também vos queria dar Uma opção assim Um bocadinho mais masculina Eu conheço rapazes Que gostam de utilizar aneios Assim tipo alianças Como estas da Pandora Portanto Se a pessoa A quem vocês vão oferecer Gostar deste tipo de aneios Go for it Mas se vocês quiserem Uma coisa assim Um bocadinho mais masculina E que eu tenho a certeza Que a maioria dos rapazes adora Que é assim O acessório mais utilizado Por rapazes A sugestão que eu vos dou É relógios E eu no meu caso Este ano Adquiri um relógio Na Daniel Wellington Para oferecer ao meu numerado E portanto Eu vou partilhar com vocês O relógio Achei que seria giro E ele é assim É um modelo masculino Da Daniel Wellington Eles também têm modelos femininos Que eu até já partilhei com vocês Aqui no canal Este é bastante interessante Porque é um relógio Super clássico Mas tem os ponteiros Em azul E portanto Dá-lhe assim Uma irreverência O que eu acho Bastante interessante E eu adoro estes relógios Da Daniel Wellington Novamente Pela questão da qualidade Preço Porque o preço Para a qualidade Que eles têm É realmente muito bom E acho que é um relógio Tipo intemporal Pode ser utilizado Em qualquer ocasião Uma opção assim Um bocadinho mais baratinha A nível de acessórios E que também é unissex São os lenços Ou cascóis Este aqui é muito giro Da Ingrúcia Eu utilizo o mesmo Nonde só Por isso é que eu Decidi mostrar este E ele tem assim Este padrão de xadrez Que está super na moda Também E eu acho que fica lindo Até rapaz Como é rapariga Acho que fica assim Com um toque especial E é muito fácil de conjugar Normalmente nestes looks Assim mais monocromáticos Em que temos só uma cor É muito simples E muito fácil De utilizar E dá assim um toque especial Vamos agora passar para a tecnologia E a primeira coisa Que eu venho partilhar com vocês É um dos meus Holy Grails Eu não consigo já viver sem isto Que são os meus fones da Sony Eles são espetaculares Eles são assim Branquinhos E eu gosto muito deles Pelo simples facto De serem bastante práticos Eu vou desenrolar aqui Para vocês verem melhor Eles para além da qualidade De som ser muito boa Face ao preço dos fones Eles têm este Esta ergonomia Que permite que os fones Fiquem arrumados na gaveta Na perfeição E depois é só Colocar assim E são realmente Bastante práticos Eu digo-vos que Eu sou aquela pessoa Que não gosto nada De investir em fones Porque normalmente Tipo na primeira semana Ou na segunda semana Do ester Eu parto os fones Ou acontece algum problema Nos cabos Ou assim E fico sem fones logo E estes têm-se aguentado Bastante bem E são realmente Fenomenais Para quem está sempre A editar Ou precisa de uns fones A pronto E até mesmo Para quem gosta de levar Tipo fones assim Maiorzinhos Dentro da mala São perfeitos Porque não se vão partir Com tanta facilidade O artigo que eu vos venho A trazer a seguir É assim um bocadinho Mais feminino Mas eu acho que é Uma coisa que Eu pessoalmente gostaria Que me dissessem Que existia Porque eu andei muito A namorar nos vídeos Das americanas Este tipo de modeladores E é a primeira vez Que eu encontro Em Portugal Um modelador deste ano E portanto eu decidi Partilhar com vocês Ele vem assim Nesta bolsinha Ele é da Remington E eu até mostrei No último vídeo Este modelador No entanto Eu acho que não Deu para perceber Muito bem o conceito E o conceito Deste modelador É muito interessante Porque vocês podem ter Diferentes cabeças No modelador Ou seja Este é o 32 milímetros Que eu utilizei No último vídeo E estas são Outras duas cabeças Que também vêm Com o modelador Esta tem que se adquirir A parte Porque não vem Diretamente com o kit Inicial Mas estas duas Vêm com o kit inicial E ele é muito fixe Porque vocês têm Assim esta base Estão a ver E basicamente Vocês já têm Que colocar aqui Assim E depois trancar E podem começar Então a utilizar O vosso modelador Principalmente Para pessoas que gostam De mudar muito o penteado E de experimentar Coisas novas Acho que é um modelador Brutal Porque vocês conseguem Ter diferentes cabeças Qual cupom tipo Quase espaço nenhum E vão poder alternar Para o último artigo Tecnologia Eu sei que Muita gente adora E eu acho que Era um presente ideal Eu acho que Eu morria um bocadinho Se tivesse isto Debaixo da minha árvore de Natal Que é uma máquina Polaroid Eu tenho aqui esta Da Instax Que é a Mini 70 E eu tenho a Amberliga Porque ela é muito litiga Eu adoro Acho que é a mais bonita Delas todas Desta gama Da Mini E 70 Acho que a amarela É totalmente a minha cara Eu adoro E acho que é um excelente presente Para quem adora fotografia Ou até mesmo Para o pessoal Que está a começar Agora a iniciar Acho que é uma máquina Super divertida E caso vocês sintam Que é um artigo Muito caro Ou que vocês não têm Possibilidades para comprar Mas já têm Uma destas Polaroids O que eu sugiro É talvez vocês Juntarem algumas fotografias E poderem dar Num álbum A uma pessoa Que vocês realmente gostem Tirem várias fotografias Com a pessoa E juntarem um álbum Acho que fica super giro E é realmente um presente Muito, muito interessante A nossa próxima categoria Será a maquilhagem Obviamente que eu não poderia Excluir a maquilhagem E a primeira coisa Que eu definitivamente Recomendaria Ou que iria adorar É um passe maravilhoso Principalmente com a base E também para aquelas pessoas Portanto, claro Em um curso específico Uma revista E o que é que está É um daqueles presentes Acho que o título É um daquilhagem É uma dúvida de relembrar É um dos familiares E é um daquilhagem Estão à espera E eu acho que são realmente Esses pequenos momentos Que às vezes fazem a diferença E que são tão Ou mais especiais Do que um presente físico Se vocês gostaram deste vídeo Não se esqueçam de deixar Um gostei aqui em baixo Secret E também nos comentários Abaixo vou pedir Para que vocês deixem Qual é que é o vosso presente Ideal deste ano Qual é que era Realmente o presente Que vocês gostariam de ter Debaixo da vossa árvore Porque não só Eu mate a minha curiosidade Porque eu sou muito cusca Mas também Vamos assim Dar ideias A outras secrets Que também leiam A zona dos comentários Não se esqueçam É claro Que nós temos vídeos marcados Todas as terças e sábados Às 18 horas E que a nossa série De Natal Este especial Maravilhoso Que eu estou a preparar Um monte de surpresas Para vocês Será até ao final de dezembro Portanto Fiquem ligados Não se esqueçam De visitar o canal E é claro Se vocês ainda não são subscritos O que é que vocês Estou à espera Estou à espera Cliquem aqui no botãozinho Em baixo E assim não perdem Nenhum vídeo Aqui no canal E projeto É tudo Mais uma vez Espero que vocês tenham gostado E é claro Vemos-nos então No próximo vídeo Beijinhos Tchau, tchau